O presidente Lula já está em Washington hoje e tem encontro com o Joe Biden na Casa Branca. Acompanhado de ministros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Washington nesta quinta-feira. A visita aos Estados Unidos será a terceira viagem internacional do presidente Lula neste mandato. Aqui em Washington, ele será recebido pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Casa Branca. A previsão é que o encontro ocorra durante a tarde de sexta-feira, na pauta temas como o comércio bilateral, meio ambiente e direitos humanos. Pelas redes sociais, Lula disse que os dois presidentes querem também construir relações de parceria e crescimento entre nossos países e debater ações pela paz no mundo e contra as fake news. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a visita de Lula aos Estados Unidos representa um recomeço na relação de Biden com o Brasil. Essa visita tem o sentido também de retomada das relações bilaterais. A gente pode fazer um paralelo também com a visita à Argentina, uma relação que esteve um pouco em banho-maria desde a vitória do Biden. De acordo com este professor da Universidade de Brasília, o encontro será importante também para reafirmar a democracia. Acho de fundamental importância que a questão da democracia retorne à agenda do conjunto dos países do hemisfério. No ano que vem, em maio, essas relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos comemoram 200 anos. Então, acho que esse é um marco importante.